Tô deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno que desatino Será que me convém Vou curar a cabidão de nada Se ouve em eu curar passeio Saudade me apertou, mas não pariu Minhas mãos flutaram firme no volante E o carro acelerou Eu quis fugir do destino Com nada a realidade Isso foi pela saudade Aquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno que me satisfaz Chama Trago o seu doce Já dormi em outros braços Em outras mãos da samba Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Rapaz 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 É um doce veneno Eu posso continuar Eu posso continuar Chegar com o seu doce Chegar conflito Com o patrocinador Amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida consentirei É só um ouro Obrigado Mulanaro, vai, rocha Vamos Mais uma Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Por quê? Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Final da história Você segura mais uma vez E como eu buscou para vocês E como eu buscou para vocês Você vem me procurar Então viaja no meu corpo Sem medo Sem medo de ser feliz O que? Que eu te dou meu amor Eu faço amor Como nunca fiz Mas é por quê? Pegou a cabeça Pegou a cabeça Eu me procuro Eu sem juízo Faço seu juízo Com seu brinquedo Com seu presente Que caiu do céu Que caiu do céu Eu sou você Que caiu do céu Que caiu do céu Que caiu do céu Palmas Palmas, palmas, palmas Pão,quinho, tão Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos arrolaram o vento Pela estrada com seu caminhão Trabando no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Lembrar a namorada Fazer seu caminhão voar nas flores Mas enquanto o irmão vai estrada Saudade vem, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos arrolaram o vento Trabando no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Que levaram a namorada Fazer seu caminhão voar nas flores Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Você não sabe o que eu sei Que você sente amor por outra pessoa Diva vem, vem Ela vem foi tribunal Ela vem Gabri Carimba Diva O carimba É mesmo Ficou Idenda direito todo hoje É bom Então acompanha São Paulo Ficou pequeno, não casei a bafada Peguei a via e agora a coisa ficou pior Quando cê veio em campina, dava pena, dava dó Um tremo de amêndo e ralada, pensei não vou aguentar De primeira até a área fui chorando sem parar Deu uma parada e nem me dei um alô a plateia Foi lá em Piraço Lunga que eu tive uma boa ideia Foi a terra, lé, 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 lé A saudade eu pego, o coração é um laté Vai um peito e dói na alma e vai virando um flagelo A saudade eu pego, o coração é um laté Vai um peito e dói na alma e vai virando um flagelo Canta aí que eu falo assim lá e eu falo só lá A sua música do Babacaxi Bota aqui, bora, vem pra cá No meu quintal Vai pra lá, vai pra lá Não é aquela? É, vai pra lá Vem, vem, vem Vai pra lá, você No meu quintal, vem No meu quintal Tem um pé na abacaxi E aí Ali pra sua mãe E você vai fugir Quando ela procurar Quem é essa apaixonada Você fala pra ela Que é o seu namorado Quando ela procurar Quem é essa apaixonada Você fala pra ela Que é o seu namorado Eu tô sozinho Sem amor, sem carinho E sem ninguém Ninguém Mas a vida passa Vai gostar depois, ele todinho Bala da rock, bala da rock É E a outra E a outra A outra não, sai debaixo Da coroa, da coroa Da coroa Da coroa A coroa Apareceu A coroa É a coroa Cheio de peixe Apareceu cheio de peixe Apareceu cheio de peixe A coroa A coroa O comentário Vou agradecer A coroa A coroa Ela dizia o que? Ela dizia Ela dizia Não me deixa a toa E eu respondia Coisa boa é coroa Oi, 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 oi Coisa boa é coroa Oi, 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 oi Coisa boa é coroa Bora botar um buni marron aí Bora, buni marron aí Brum marron Bora, mulher Você guarda aí Não sou bababunda No jogo Essa é a bajé difícil Esse aqui, ó É essa Essa aqui, ó Muita diferença Você me faz Onde você me faz Onde você me faz E nasce o meu caminho Foi amar quem não devia amar E mais uma vez acabei Quero teu cheiro Sinto teu cheiro Quero teu cheiro De que ser meu ganho Má perdido Sinto 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 Todo mundo Só vocês Quantas diferenças você me faz Comecei a te pegar No meu chorar Vem 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 Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, as coisas foram Eu perdi o segredo, segredo, segredo da vida Pois as medas se foram sozinhas no mesmo lugar Pois as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso atender tanto a gente a seis cantas mentiras E os homens desfazem daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu queria a mim mesmo Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, as coisas foram Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vem das pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vem das pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vem das pedras que choram sozinhas no mesmo lugar A cidade dorme Eu aqui Pensando em você Pensando em você Tá bom, tô burrando Da minha cidade Muitos sons Muitos sons Pensando em você E agora? Vocês Manidade da cidade Ilumina o meu corpo Não trarei a ternura Dessa solidão Por que? Você é a estrela Que ilumina minha vida Deus deixou, deixou O meu fundo No meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Se está por dentro Se está por dentro O meu corpo Que está de chama A grande roupa A grande roupa que estou te esperando Se está por dentro Que está te amando Viva um pouco de mim Viva um pouco de mim Viva um pouco de mim Me ama Viva um pouco de mim Vai Preparado Apontar Viva um pouco de mim 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 Essa é a doença A mulher que não tem coração Que voltou pra roubar meu dinheiro Só pra depois Pra me deixar na man Viva um pouco de mim E a mãe de renferta Viva um pouco de mim Essa é a doença A mulher que não tem coração Me iludindo pra roubar o meu dinheiro Só pra depois, pra nos deixar na mão Nunca mais vai chamar Agora, agora, agora Agora, agora Bora fazer uma maquinha, ligeiro Bora fazer uma maquinha aqui Bora fazer uma maquinha aqui Você tá uma maquinha legal Mano, escuta aí, escuta aí Se você vê, ficou caro demais Você vê, é luxo Aí é boa, dois mano Vai com a chuva pra cima e pra baixo Você vai Eu errei Bora começar de novo, mano Ensaiando, ensaiando Corta, corta, corta É, eu vou tomar Peraí, peraí Peraí, peraí Vai, vai É, rapaz Não bebeu tudo, velho Peraí, peraí Peraí Quero beber o mel de sul a pôr Como se fosse uma linda briga Quero escrever o mel de sul a pôr É bombeira E com a fone doce É bombeira É bombeira Em cada peça É bombeira Estou apaixonado Só vocês Esse amor é tão grande Estou apaixonado Calma, calma Fica pro final Fica pro final Meu 10 está aqui Estou apaixonado Meu 10 Esse amor é tão grande Estou apaixonado Só penso Você agora está Me tem um e-mail Marival Aí saí Ó A mulher Eu achei que é tua É meu pibeira Fica aqui Fica aqui Fica aqui Calma Bota o capacete aqui, ó Esse capacete vai lhe pedir mola Bota o capacete aqui, ó Tá bom, o homem rebotou Vai, vai, dame uma, dois, dois, três Faz tempo Bora conferir o jogo Aqui é o seu truco Já cansado, já cansado, já canto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho E sonhei com você E sonhei com o cabelo Se tirou em meus braços e deixou Com emoção Com emoção E matando a paixão No delirio de felicidade Somos como você me dizia Amor e saudade De repente, em meio de minutos Você se transformou no mundo É, moleque E matando desaparecer Dá-lhe uma, três, três De repente, em meio de minutos Você se transformou no mundo E matando desaparecer Quarenta Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas Eu sou sonhei com o meu cabelo Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste, acordar E não te ver E não te ver Amor, como é triste, acordar E não te ver Oh, faça também É pra todas as mães Do mundo e do Brasil Faça a mão, meu bem Léo, Léo Olha, olha Olha, olha Olha, olha Que lento Ela aí se deu Deu errado Deu errado Deu errado Léo, falta Léo, falta Léo, posso? Pera aí, deu errado Deu errado Pera aí, pera aí Rúlio Segura o ruído aí Oh, moço Segura o ruído Deu errado Tá segurando Tá segurando Pera aí, pera aí Pera aí Pera, porra Pera aí Mas tô se desfazendo Então eu irei morrendo Sem poder me despedir Nosso Senhor Feliz dia entre nós dois Sem espera que depois Fosse tudo se acabar Mas esse Melhor Perfeito não Sem liga Que eu mereço O que eu me despedir Que eu me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pera vida Se eu via Você só vem Pera aí 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 Obrigado Fiz de cabelo Dando palitão Ó Ó Fiz de cabelo Dando palitão Olha Trevesão Pera aí Tá do santo Bora Vamos 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 Vê de ajuste É É Não A roupa não quer quando é sério, para relembrar O vestido velho da mulher amada, tem muito valor Aquele mundo cabelo, todo mundo pincando o fresco Sobre a fechadeira, mostrando o contraste Já foi um cenário de um grande amor E hoje que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existiu O fio de cabelo do meu paletói Lembrei de tudo entre nós, do amor vivindo E esteve grudando em nosso sol Bora cantar Leomar, bora cantar Leomar Mais uma, tomei ensaiando Leomar, pega eu sei do que Quer dizer que ele amasse, então fala que eu não botei dinheiro no capacete Não, ele foi o primeiro Tu viu o resto? Tu achou onde este capacete? Tu é bombeiro? Não viu, não viu Tu não viu eu botei dinheiro no capacete no 10 reais, não? Meu Deus, meninha, vem mamãe Vamos botar os capacetes de volta lá Não vê que só anda aqui não, pega logo o ventão e bota ele dentro Se eu tiver... Duas camisas... E alguém chega a conflito, o maior da lei Mas amor, sou egoísta Eu não quero sentir o sócio Jamais querida, vou ser direito Se não fosse, será o homem que você quer para viver Se não fosse, vou brilhar Você me conta, durante o dia E quando é noite, tenho que voltar Se eu tivesse duas camisas E alguém chega a conflito, o maior da lei Mas amor, sou egoísta Eu não quero sentir o sócio Jamais querida, vou ser direito Se você quer dizer o medo Não vai dizer o medo Não vai dizer o medo Não vai dizer o medo Oh doido Tu já é feio com essa miséria na cabeça Eu tiro essa porra Foi tu que botou tudo aqui, tua desgraça Tira essa desgraça Merçol Ele botou e ele quer que eu tire É, que eu tiro e ele não Vai darem Vou botar um pouquinho de... Quem não gosta, não gosta Oh, Bersola! 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 Oh, Bersola! O D. Nacate sentou! Ei! Se começar com boca a boca, vai embora já já que o pé está aberto! Ei! Ei! Fala com tu, bol! E o caminho onde é? Por onde é o caminho? Não é por não, é ele! É bom, hein? É. E o caminho? A bola está falando demais, viu? E o caminho onde é? É por calma. Se tu quiser ir por ali, tu vai! oi canta um oi canta um modão bom é só contra você sabe como eu falou modão bom que eu gosto disso aqui modão Como o mundo santo fui aprisionado nesta cela fria O segundo andar da penitenciária Lá na rua ouvia Assim foi comigo, ela me abraçou e eu podia estar aqui O segundo andar da penitenciária Lá na rua ouvia O segundo andar da penitenciária Lá na rua ouvia Ela me abraçou e eu podia estar aqui O segundo andar da penitenciária Lá na rua ouvia O segundo andar da penitenciária Outro homem deitar na mesma cama Eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama Não aguento mais as suas manias de me provocar O segundo andar da penitenciária 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 O moleque é tu É tu, corna desgraçada Não sei das coisas O Laninha falou com boca a boca Não, boca a boca Meu amor, eu tô feio de muito Me deu uma chance pela última vez Me deu uma chance pela última vez Não, já tô não Já tô não Quando eu chamo meu ser de corno Porque eu sei que você é corno Tu é o que? Eu sou traído É diferente É diferente É diferente É diferente O quando é que continua o traído larga Então eu ia passar por essa frase Eu também amei Oh, oh, oh Você tá certo Rapaz Real O homem tem que ter coragem de falar a verdade Vai, Jorge Meu amor, eu tô feio de muito Me deu outra chance pela última vez Oh, Sosa, pena de quem canta e chora Porque seu ex agora não cansei mais ex Baste comigo um final de semana Tenho uma cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Amanhã você ainda queira dormir em outros frases Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros frases Amém 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 O seu piso é com calma A de sua alma Fica apaixonada Eu redimido O seu piso é com calma A de sua alma Fica apaixonada Até que eu já virei hoje Aqui nós grava tudo Tchau, obrigado Era o vivo Nós grava tudo ao vivo e a cores Leozão, canta uma sua aí Quando você era apaixonado Canta uma aí Lembra aquela galera que você tomou Naquele tempo lá passado Joga uma aí Bota 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 aí O amor quer pedir pra Deus É legal a minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Bebe um aná, Léo Você não cantou? Pai de amigo, cantou? Ah, showroom, bebe um aná Rapaz, cadê, rapaz? É o Henrique e o Juliano É o Henrique e o Juliano Eu pedi pai de amigo Você agora, eu quero ouvir a sua onda Nós dois, toma um aná aqui Cadê aí o Juliano? Cadê? Pai de amigo Ela virou terminando Essa é boa Tudo entre eu e ela Você sabe quem eu tô Outra pessoa Essa é boa Ela virou nos meus olhos Todos pela janela E me pediu pra entender Caraca, uma boa E agora? Vamos, fizeram! Pôs esse meu coração Tô de medo de aço Pediu pra esquecer Com dedos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Dizem poucas palavras São pavó e fenda Que o seu nome vai Ficar na minha cheira Na página que é amigo E com medo Como é que eu posso ser amigo Se alguém Eu também Sair desse Se saquei comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Valeu Leozão Corno da discraça Corno da tumba Leozão Leozão Não trabalha Leozão Eu vou pegar aí Sozinho E lá no Vamos caminhar Sozinho Se você me der um tempo Tudo bem Então não dá tempo não Meu filho Tem que estar pensando Que vai ser a gente Caralho Só minha segurança Por favor Calma 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 Quando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Por quê? Entendeu o meu mundo doce e me abraçou Quando é tu? Envenenou o quanto alto do amor Jardim quando me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delever Sou um cara carente e eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente e eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delever Sou um cara carente e eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Pensando nela Pensa faça tudo comigo Mas não me deixe Vida 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 Sem medo Vida 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 Sem medo Vida Vida Moça, eu não quero ir embora De certas coisas ter uma irmã Sentir saudade da cidade E eu não reto o pé do meu portão Moça, seu lugar é diferente E eu solto um prédio alto, sem metrô Só eles vão acostumados Pela vida assim, eu tenho um lavrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza Até me perdoou Nem eu vou criar meus filhos, nem eu vou plantar meus mil Minha sede que eu sou Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Mas por que o caipira na cidade No sertão sente saudade No sertão sente saudade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Mas por que o caipira na cidade Morreu a maioria pra ela Tem amores na vida que não são pra vida É boa aí Nesse caso eu e você Somos a nova vida É muito vagabundo É muito vagabundo Não me assoga ali ó É com o mesmo que eu fiz Só vagabundo Só vagabundo Só vagabundo É um belo dia Esse dia É um belo dia Esse dia É um belo 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 dia Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fôlego O quê? Assim segue-se Assim segue-se Assim segue o quê? A maior saudade De todos os tempos Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, amores na vida Aqui não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a nova vida Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Olha o marido de município no dia, gente A beira que a Luzia Esse dia chega Teve chamado pelo nome Me chamou de amor A boca que falou de amor Falou que acabou E nosso pra sempre Infelizmente não vindo Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um levamento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você lhe confunda Assim segue sempre A maior saudade De todos os tempos Acorde, Lagoa do Curral A maior saudade De todos os tempos Lagoa do Melim do S.A. Só tem nome sal Não, pô Aqui lá eu parei Agora tô comendo com sal Vamos cantar uma maneirinha Vamos cantar uma maneirinha Agora Você não sabe Vindo aí pra eu tocar Eu sei tocar, pô Eu sei tocar Maneirinha, maneirinha 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 Do cabelo ao vento Pra você Eu já escuto, já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Eu já escuto o teu sinal O anjo sussurrou no teu ouvido Eu já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Eu com o bilhete, mas tá valendo Eu já escuto o teu sinal Eu já escuto o teu sinal Eu já escuto o teu sinal